Pronto. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a nosso encontro voltado à disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos, certo? Então, hoje nós iremos começar o conteúdo teórico aqui da nossa disciplina, certo? É o nosso terceiro encontro. E como eu bem tinha pautado para vocês, alguns dias atrás, nossa disciplina, ela meio que estaria dividida em quatro partes, certo? Partes essas que iriam englobar as diferentes fases nas quais um projeto de software, ele se encontra, certo? E hoje vou dar início à fase primordial, eu diria, que é onde surgem as ideias, enfim, que é a fase de planejamento, certo? Então, a partir deste marco aqui, desta aula, as próximas irão pautar assuntos relacionados a essa fase aí de planejamento, certo? Beleza? E quando chegarmos na próxima, também faço uma breve introdução, beleza? Então, vocês verão coisas interessantes e uma delas, que é o pontapé inicial aqui da nossa discussão, é a figura do analista desses temas. Olha só, estamos aqui numa disciplina chamada Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos, certo? Então, faz sentido estudarmos quem é essa tão importante figura em projetos de software, beleza? Então, essa aula vai se destinar a falar sobre o analista de sistemas, que é uma das profissões que vocês podem desempenhar como bachareis em tecnologia da informação, ou, mais precisamente, é a profissão que eu vou pautar a discussão aqui das nossas aulas, certo? Então, como eu sempre gosto também de fatizar dúvidas, podem mandar aí no chat, estou acompanhando aqui, beleza? E é isso, certo? Vamos nessa! Então, trago agora, neste momento, alguns pontos iniciais que nos trazem, nos proporcionam um entendimento introdutório sobre quem é a figura do analista de sistemas, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat que eu respondo, ok? Então, olha só, vocês já possuem uma grande carga de conteúdos, uma grande bagagem de conhecimentos, enfim. E sabem que os projetos de software, os nossos softwares, passam por ciclos de vida, certo? Há um ciclo de vida que permeia todo o seu desenvolvimento, certo? E aí, esse ciclo de desenvolvimento dos sistemas, ele está pautado em quatro partes, digamos assim, primordiais. A primeira delas, determinar como o sistema pode fornecer suporte para as necessidades da empresa, certo? Então, está mais precisamente voltado a essas ideias iniciais, a se estruturar o que vai ser feito nas etapas posteriores, beleza? A etapa do projeto que é primordial, afinal, não basta só pensar e ter várias ideias, não. Também precisa se estruturar como se alcançar a satisfação dessas ideias, certo? Ideias são só ideias se não forem desenvolvidas. Então, também temos a etapa aqui de desenvolvimento dentro do ciclo de vida dos nossos sistemas, certo? Então, desenvolver o sistema, isso é nítido, é óbvio, e também é primordial, porque se não for desenvolvida, a sua ideia vai ser só uma ideia, e não um sistema, algo útil e bastante utilizável aí pelos usuários, beleza? E, por fim, você também tem que entregar o que foi desenvolvido aos usuários, porque, olha só, você teve uma boa ideia, você projetou, amadureceu, melhor se der, fez todo um projetinho, desenvolveu, só que se o seu software não tiver usuários, Então, ele meio que vai ficar deixado de lado, vai ficar escondido, terá sido trabalho em vão, e aí é nítido que nenhum de nós queremos ter trabalhos em vão, certo? Então, pensando sim, claro, bem a grosso modo, o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas faz essas quatro etapas aqui, certo? Determinar as ideias, as ideias iniciais, fazer o projetinho, desenvolver e entregar aos usuários, certo? E aí, se você, todo mundo aqui, né? Isso eu já posso afirmar sem medo algum, todo mundo aqui já teve aulas de programação, ou em algum momento já desenvolveu um programa, seja para alguma disciplina ou para algum outro fim, alguma outra finalidade. E aí, essas etapas que eu apresentei agora há pouco, elas parecem simples, simples dentro do escopo aqui da universidade, simples dentro de uma disciplina, simples dentro de algum outro propósito com um escopo pequeno, certo? Entretanto, pessoal, olha só, no mundo real as coisas são bem diferentes, não são como a gente imagina. Foge muito além do nosso escopo, há um time gigantesco envolvido, há interesses financeiros também dentro de tudo isso, há pressão do prazo aos clientes no seu pé, enfim, então as coisas são muito mais diferentes do que a gente consegue imaginar aqui dentro do contexto da nossa disciplina. E aí, para vocês verem a magnitude de tudo isso, troca aqui alguns dados que são relevantes para se expandir esse conceito, certo? Então, olha só, no material que eu estudo, ele afirma o seguinte, em 2010 foi estimado que foram gastos cerca de 2,4 trilhões em hardware, software e serviços de TI. Então, isso demonstra o nível de investimento aqui na nossa área de tecnologia, certo? Olha só, 2,4 trilhões em tecnologia é muita coisa e são 2,4 trilhões em dólares, certo? Então, esse valor aí, segundo a taxa de conversão atual, vai ser mais ou menos multiplicado por 5 e alguns quebrados, certo? Então, realmente temos aqui um investimento muito alto na área da tecnologia, certo? Beleza? E aí, esse mesmo estudo aponta que em 2011, teve um aumento desses investimentos em 3,5. Então, se em 2010 já tinha essa estimativa, em 2011 ela foi aumentada em 3,5, vocês já conseguem imaginar que, dentro desse salto agora de 10 anos, estamos agora em 2021, a tecnologia alcançou patamares ainda maiores e é nítido que os investimentos também se tornaram ainda maiores. Então, há muito dinheiro investido nas tecnologias, certo? Investido nos softwares, nos projetos de software, enfim. Enfim, entretanto, só para a gente corroborar um pouco isso, olha só que interessante. Um estudo também realizado em 2008, encontrou que o sucesso é improvável em 68% desses projetos. Então, olha só que catastrófico se imaginar tudo isso. Um alto investimento financeiro que, de 2010, 2011 para cá, só tem aumentado. E, dentre todos esses projetos, mais da metade, mais da metade, pelo menos lá no ano de 2008, e a gente já imagina que isso também deve ter perdurado até boa parte, até o momento que a gente se encontra, isso demonstra que 68% desses projetos falharam, certo? O sucesso aí foi tido como improvável, não foi possível se alcançar esse sucesso. E, pessoal, isso é um dado bastante alarmante. Olha só, vamos aqui imaginar o seguinte, certo? A turma, eu tinha olhado lá no cigarro, estava com 17 alunos, eu olhei até hoje, beleza? E aí, se 68% aqui da nossa turma fosse reprovada, isso não é algo assustador? Não é algo que causa um pouco de risco para vocês? Porque, olha só, aqui vocês não estão investindo dinheiro, nada disso. Vocês estão investindo tempo, dedicação e comprometimento, certo? E aí vocês farão tudo isso, até mais precisamente, acho que é o dia 19... Enfim, lá em novembro, eu não lembro o meu dia, acho que é dia 19, 16, não lembro o dia que encerra a nossa disciplina. Não, dia 19, dia 19, isso, certo? A nossa disciplina encerra lá no dia 19. E aí, imagina o seguinte, vocês estão aqui de julho... ...de dedicação, investindo comprometimento. E aí, se a gente for pegar esse dado alarmante que eu mostrei, em que 68% dos projetos falharam, e fazer uma alusão aqui com a nossa disciplina, 68% da turma seria reprovado. E isso dá mais ou menos em torno de 11 alunos, dá 11,56, se não estou enganado. Aí pode arredondar para 12, para deixar isso ainda mais catastrófico, certo? Então, imaginem o quanto isso é algo preocupante, certo? Há um grande investimento da parte de vocês e não há o retorno estimado, certo? Então, é isso que eu quero, é essa alusão que eu quero fazer, certo? Com esses dados aqui que eu apontei. Um grande investimento financeiro nos projetos de software, mas cerca de 68% deles aí tendem a falhar. E isso, obviamente, é uma coisa bastante preocupante, certo? E aí, esses projetos, eles falham no seguinte sentido, certo? Eles possuem atrasos, não houve um planejamento adequado desses projetos, não houve um gerenciamento também necessário para que esse projeto pudesse ser executado da maneira correta. E isso, consequentemente, acarretou em custos maiores do que o esperado, ou em menos recursos do que o planejado, certo? Então, é nítido que esses três pontos aqui negativos prejudicam um projeto de software, certo? E aí, acabam por ocasionar o abandono desse projetinho, certo? Então, ocorreu atraso, os custos ultrapassaram o que foi estimado, ou então houve menos recursos do que foi planejado, enfim, um completo caos aí, certo? Outro estudo, em 2009, já apontou o seguinte, que o percentual de falhas, ele meio que impactou em cerca de 6,2 trilhões de dólares sobre a economia global. Gente, olha só, mas outro dado aí bastante catastrófico, certo? Cerca de 6,2 trilhões de dólares é muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro voltado só à parte das falhas de projetos de software. Então, se ocorreu atraso, se os custos ultrapassaram o que foi estimado, ou se os recursos foram insuficientes, é necessário se investir mais dinheiro para contornar essas falhas que ocorreram aí nos projetos, certo? Então, o custo das falhas em projetos de TI é algo surpreendentemente alto, surpreendentemente alto mesmo, certo? E aí, considera-se que os custos, considera-se, na verdade, esses custos em termos da proporção de projetos mal sucedidos, como em custos dessa falha, certo? Então, aqui está se considerando tanto os projetos que não vigoraram, os projetos que foram abandonados, como os projetos que conseguiram ter algum tipo de sucesso, mas foram sucessos com grau de fracasso, porque ocorreu atraso, teve uma elevação dos custos, ou algo, os recursos foram insuficientes, certo? Então, mais uma vez, isso é um dado bastante alarmante, certo? E isso lá no ano de 2009, e aí, como eu já venho apontando, há um crescimento massivo dos projetos da área de tecnologia, então, já imagina-se que esses dados, talvez, eles tenham aumentado cada vez mais, certo? E aí, vamos pensar aqui a respeito dessas falhas de projeto, e aí vocês verão com alguns exemplos que eu trouxe aqui, que esses projetos, eles não se limitam só à época em que esses dados foram, na época em que essa pesquisa foi realizada. Há, inclusive, uma falha bastante grave que aconteceu recentemente, e que eu, particularmente, queria ter sido favorecido por essa falha, certo? Olha só, falo já sobre o que é isso, vocês também vão se recordar. Trago o exemplo aqui de uma famosa franquia, uma famosa loja de brinquedos, certo? chamada Toys R.U.S., certo? E aí, o que uma falha no projeto trouxe aqui para a Toys R.U.S.? Um erro de software ocasionou o dobro da cobrança dos pedidos realizados durante a Black Friday. Gente, olha só que catastrófico! A Black Friday, todos aqui já sabem, que é uma época na qual a venda dos produtos, ela, na verdade, o preço dos produtos, ele sofre um desconto massivo durante um determinado tempo, certo? Que a famosa Black Friday, geralmente, é mais no único dia, no dia que ocorre essa grande promoção. Outras lojas esticam por mais um final de semana, mas, enfim, certo? Vamos aqui só considerar a própria Black Friday, o dia específico disso. E aí, os clientes dessa loja foram lá, compraram os brinquedos para o seu filho, adicionaram no carrinho. Na hora de fazer o pagamento, percebeu-se que estava se cobrando o dobro do preço desse produto. E aí, é nítido, é nítido que ninguém quis finalizar a compra. Afinal, você não vai pagar o dobro de preço por um produto na época em que você está esperando o desconto, aí vem vantajoso, certo? Então, isso aqui acarretou em graves problemas para essa loja, para essa empresa, certo? Outro problema. Olha só, o Banco Chase. E aí, o Banco Chase ocorreu também algo catastrófico que envolveu uma falha no seu projeto, certo? Os clientes ficaram impossibilitados de ter acesso às suas contas bancárias online por mais de 24 horas em virtude de uma falha no software. Gente, isso também é algo bastante preocupante. Imaginem aí o impacto que isso trouxe para esse banco, certo? O banco ficou praticamente inoperável nas suas operações online, certo? Ficou praticamente inoperável durante 24 horas. 24 horas é um prazo muito extenso. Na verdade, é um tempo muito extenso para um erro continuar em vigor, certo? Então, houve um prejuízo financeiro muito grande. Os clientes do Banco Chase ficaram impossibilitados de realizar operações bancárias, movimentações financeiras, enfim. E isso trouxe bastante prejuízo aí para o banco, além de prejudicar a sua credibilidade e a sua imagem, certo? Outros exemplos, olha só, o próprio McAfee Antivírus. Acho que muitos de vocês devem conhecer esse famoso software antivírus e ele também já passou por falhas de projeto, certo? Olha o que aconteceu, né? Isso aqui é apontado no material que estudo. O software antivírus, certo? O McAfee fez com que os contadores de alguns usuários travassem. Então, em algum momento, ocorreu mudanças aí nesse software. E, claro, teve um projeto para gerenciá-las, só que não se foi planejado, não se foi estimado, na verdade, os impactos dessa mudança. E aí, essas mudanças, essas atualizações aí no software, fizeram com que o computador, os computadores, na verdade, alguns usuários travassem. E isso foi algo catastrófico, porque, imagina aí, para nós, usuários convencionais, tudo bem, tranquilo. Nosso computador travou, no pior dos casos, o que eu consigo imaginar para o usuário convencional, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, no pior dos casos, o usuário convencional vai perder algum trabalho que ele está fazendo. Ah, sei lá, vocês estão fazendo o trabalho aqui da disciplina, e vocês utilizam o McAfee Antivírus, ele trava e o seu computador fica praticamente inoperável e você é obrigado a reiniciá-lo e perde o seu trabalho, certo? Então, é algo chato, é, mas não trouxe um impacto, assim, tão gigantesco quanto traria para algumas empresas, certo? Que fazem uso desse software para proteger os seus dados. E aí, se, por exemplo, algum servidor, algum computador que está fazendo alguma operação importante, ele for travado e precisar forçar o seu desligamento, então, os impactos aí serão bem catastróficos, certo? E aí, para contornar tudo isso, a própria empresa ofereceu uma subscrição de dois anos aí para o pessoal que foi afetado. Então, durante dois anos, eles não pagaram a mensalidade, a taxa aí do software antivírus e também tiveram reembolso para todas as despesas que foram provenientes dessa falha aí no projeto do McAfee, no software deles, certo? Então, houveram, sim, prejuízos bastante consideráveis para a empresa, para a McAfee, beleza? E aí, um dos mais conhecidos agora, o último exemplo que eu trago, que eu particularmente queria ter visto isso na época, envolveu a Magazine Luiza. Acho que muitos de vocês devem se recordar que lá em 2019, mais precisamente aqui no dia 11 de setembro de 2019, foi oferecido, acidentalmente, foi oferecido um cupom de mil reais de desconto. Gente, o cupom de mil reais de desconto é muita coisa, muita coisa. Teve uma galera aí que comprou smartphone, TV ou alguma outra coisa, notebook, por um preço, assim, chocante. Teve uma galera aí, por exemplo, comprou um smartphone por 50 reais. Por quê? Olha só. Claro, também tinha uma condição, que você ia comprar um produto que fosse acima de mil reais. E você quer comprar um smartphone, ele custa 1.050, por exemplo. Então, você vai utilizar esse cupom de mil reais, vai pagar 50 reais em um smartphone. Gente, isso é algo absurdo e trouxe um prejuízo aí considerável para a Magazine. Claro, eles souberam contornar essa situação, permitindo que os clientes que fizeram uso desse cupom, que só ficou ativo durante a madrugada, desse dia do dia 11 de setembro de 2019, eles permitiram que os clientes que fizeram compras com esse cupom pudessem adquirir os seus produtos. Eles não cancelaram. Tinham essa possibilidade? Tinham. Mas preferiram que não. E aí, houve toda uma estratégia por trás. Eles meio que tentaram contornar essa situação e meio que prenderam os clientes... prometendo alguns outros cupons no futuro. Com esse mesmo valor, eu estou esperando até hoje, certo? Eu acho que foi um golpe bem baixo do pessoal do marketing. Mas, enfim, eles tentaram contornar essa situação, mas com o nítido que foi também uma falha aí de projeto, certo? Pronto, também tem o Cyberpunk. Perfeito, Cláudio. Eu havia me esquecido. Eu havia me esquecido. Pessoal, para quem gosta de jogos, deve saber que o Cyberpunk, que é como se fosse um GTA no futuro, certo? Assim, de forma bem resumida. Ele também teve falhas aí no seu projeto, certo? O jogo, ele estava sendo divulgado há muito tempo e enquanto estava sendo desenvolvido, já haviam divulgações, certo? Então, há muitos anos já estava se divulgando esse jogo e aí ele foi lançado com vários bugs, com vários problemas de... Alguns problemas de compatibilidade, não estava rodando muito bem em alguns determinados consoles, enfim, certo? Então, houveram muitos problemas, certo? Muitos bugs e problemas de desempenho, inclusive, que estavam prejudicando a jogabilidade. E aí, criou-se um hype gigantesco, uma expectativa enorme da comunidade. O pessoal estava ansioso, inclusive, eu estava bastante, certo? Estava bastante ansioso aí por esse jogo e ele foi lançado com várias falhas. Ele estava praticamente não jogável, certo? Havia muitos erros, muitos bugs e o pessoal estava revoltado. O desempenho do jogo estava ruim, a taxa de FPS estava caindo, assim, bruscamente. Enfim, o caos total. E aí, o que acarretou para esse projeto? Porque é um projeto de software, só que o jogo é um software, vocês já sabem disso. Certo? O que acarretou para esse projeto? Manchou a sua credibilidade, é tanto que... Eu não sei se eles já... Não, eles consertaram esses bugs, mas o pessoal ainda continua com o pé atrás. Acho que eles ainda estão consertando alguns outros, porque foram muitos problemas relatados. O pessoal que adquiriu o jogo, devolveu, pediu reembolso à PSN, que é a loja de jogos da Sony, certo? Da PlayStation. Ela meio que tirou o produto do catálogo e estava permitindo que as pessoas pudessem pedir reembolso sem tanta burocracia. Enfim, o caos total. Então, também é algo que foi proveniente de falha no projeto, certo? Havia esse projeto de software desse jogo, falhou em algum momento, certo? E ocasionou todo esse problema aí, certo? Ok? A Larissa também falou o seguinte, nos sites de beleza tem bugs diretos também. Gente, problemas em bugs é algo que vocês encontram aos montes, certo? Inclusive, voltando só ao exemplo do Cyberpunk, porque o Carlos falou, o jogo era bem caro, gente. Era bem caro. Se você tivesse comprado na pré-venda, eu acho que ele estava em torno de 300 reais, algo mais ou menos assim. E esse valor na Steam, certo? No computador, porque na PSN ou na loja da Xbox, estava bem mais caro, certo? Geralmente, os jogos lá custam um pouquinho mais caro. Isso foi algo bastante catastrófico, que também se figura como um exemplo aí de falhas de projeto, certo? Beleza? Então, há inúmeros exemplos a se citar, certo? Os mais conhecidos aí do Magazine Luiza, do Cyberpunk, outros tantos que vocês também devem ter em mente, certo? E isso é algo bastante preocupante e que indica alguma falha na fase de planejamento, certo? Houve alguma coisa que não foi projetada, não foi planejada, ou foi planejada de forma equivocada e que acabou ocasionando esses problemas aí lá no futuro. Certo? E aí, não existe, infelizmente, não existe uma solução milagrosa, ou então a bala de prata, para falhas em projetos de TI. Não há uma fórmula milagrosa na qual todo e qualquer projetista, na qual todo e qualquer analista de sistemas deve aplicar os seus projetos para evitar que eles falem. Infelizmente, não existe isso. Ah, professor, então como é que eu vou garantir que o meu projeto não vai falhar? Você não tem como controlar isso, você não tem como ter a certeza de que em nenhum momento o seu projeto vai falhar, porque há muitas variáveis ali envolvidas. Entretanto, você pode reduzir drasticamente essa taxa de falhas ao se utilizar alguns conceitos fundamentais ou procedimentos práticos. Então, há uma série de boas práticas que podem ser utilizadas nesses projetos para aumentar a sua taxa de sucesso e evitar que esses erros tão catastróficos aí ocorram. Certo? E aí, questiona-se. Beleza. Não há uma solução milagrosa para isso. Infelizmente, ainda não foi inventada. Quem sabe no futuro, alguém não invente, não seja o tema de TCC, de algum prodígio. Enfim, não há essa solução milagrosa, mas há conceitos e metodologias, procedimentos práticos, enfim, que podem ser utilizados para aumentar a taxa de sucesso. Ok. Mas será que há a figura de um profissional responsável por aumentar a probabilidade de sucesso de um projeto? Será que existe alguém no time de desenvolvimento que destina os seus esforços, que se dedica ao máximo para fazer com que um projeto alcance o maior grau de sucesso possível? Sim, existe. E esse profissional é um analista desse sistema, certo? E aí, o analista de sistemas é a figura que vocês irão incorporar aqui ao longo da nossa disciplina, certo? Afinal, nós vamos ver bastante coisas relacionadas ao projeto, análise ao projeto de sistemas, e isso está meio que relacionado à tarefa aí do nosso querido já analista desse sistema, certo? Então, vamos agora falar sobre esse profissional. Quem é, o que ele faz e como vive? Vamos aqui juntos descobrir hoje no Globo Repórter. ou descobrir aqui juntos a nossa disciplina, certo? Vamos lá. A pessoa-chave em um projeto de software é o analista de sistemas. Afinal, conforme já foi evidente, aí para vocês, é o responsável por fazer com que um projeto alcance o seu sucesso, fazer com que os erros eles ocorram, não ocorram, certo? Para evitar o máximo que ocorram, ou se ocorrer que eles tenham um grau de impacto bastante baixo, certo? Então, a figura-chave de tudo isso é o analista de sistemas. O que o analista de sistemas faz? Vai realizar a análise da situação da empresa, vai identificar oportunidades e melhorias, e vai conceber a estrutura de um software para implementá-las. Então, olha só, ele sempre vai estar envolto em tudo que envolve o software que será desenvolvido, tudo que envolve o seu projeto. Vai realizar a análise da situação da empresa, vai ver qual o meio em que aquele software será inserido, certo? Vai buscar oportunidades de melhorias, afinal, tem-se uma ideia inicial, mas é sempre possível melhorá-la. Então, ele também vai se encarregar dessa tarefa e vai, claro, trabalhar em cima da concepção da estrutura desse software. Ou seja, vai fazer esse projetinho e vai trabalhar em cima para que ele consiga ser implementado com sucesso. Beleza? Vocês já imaginam que fazer tudo isso não é fácil. Ao pé da letra, as coisas soam muito bonitinhas, ah, eu vou me esforçar, vou fazer os projetinhos, vou criar os modelinhos, vou conversar com as outras áreas de desenvolvimento, vou ser uma ponte, um elo conectivo entre o usuário, o gerente e os programadores, os analistas de requisitos, os UX, os designers, enfim. Ao pé da letra, tudo parece muito bonitinho, mas não é, gente. Não é. É uma profissão bastante desafiadora, certo? Por quê? O analista de sistemas, ele vai estar sempre envolto em problemas, certo? Eu até falo lá na frente que um dos papéis primordiais do analista é resolver problemas. Então, ele sempre vai estar lidando com esses problemas de forma contínua e buscando uma solução aí para resolvê-los, certo? O analista de sistemas não vai trabalhar nunca sozinho, certo? Sempre vai estar trabalhando em equipe, conforme o Jair faz, ele vai ser o elo conectivo entre usuários, gerentes de projeto e os programadores, analistas de requisitos, UX designers, enfim. Beleza? E aí, o seu objetivo, o objetivo do analista de sistemas não é criar um sistema maravilhoso. Opa, professor, como assim? Ele não está encarregado de fazer com que o software, ele alcance o maior grau de sucesso? De fato. Mas ele não tem como primordial objetivo criar um sistema maravilhoso. não. Claro, ele almeja alcançar isso, mas não é o seu maior objetivo. Qual é o maior objetivo do analista de requisitos? Agregar valor para a organização, se tornar aquele profissional em que as outras áreas dependem para que tudo consiga fluir da forma mais adequada aí possível, certo? Então, é esse o objetivo principal, na verdade, do analista de sistema, certo? que ele consiga agregar valor para essa organização, consiga fazer com que os seus esforços sejam bastante proveitosos aí para esse projeto como um todo, certo? o José Cláudio falou o seguinte, se encaixa naquele membro do personagem sentado na sua casa com tudo pegando fogo, sim, ele falou, parece um dia, ah, se encaixa, sim, de fato, aquele membro, até um cachorrinho, que ele está sentado na mesa, a casa está toda pegando fogo, e ele fala exatamente isso, pronto, esse é o analista de sistema, certo? Para ele, aquilo é um dia normal, é um dia normal do trabalho, conforme eu já enfatizei, ele sempre vai estar envolto em problemas, beleza? Então, a profissão aí com bastante impacto para o projeto, com bastante impacto aí para a empresa, certo? E aí é bastante comum o abandono de sistemas que não tiveram entendimento prévio das suas contribuições, ou seja, o analista de sistemas precisa fazer, precisa, na verdade, ter esse entendimento prévio dos impactos de um sistema, de um projeto, para que só então ele consiga dar prosseguimento, porque se ele não fizer todo esse estudo, não analisar todos os impactos, não visualizar todas as suas contribuições, como as outras áreas serão afetadas, enfim, então esse projeto aí vai tender ao fracasso, certo? Então, é sempre importante que o analista de sistemas tenha uma visão estratégica, uma visão a longo prazo, beleza? E aí, investimento em um sistema é semelhante a qualquer outro investimento, certo? Há um investimento financeiro, e aí quando você investe, pessoal, quando vocês investem dinheiro em alguma coisa, não sei se alguém já chegou a fazer isso, mas eu só aqui imaginava de forma fictícia, quando você investe dinheiro em uma coisa, o que você espera como retorno? Você espera como retorno uma lucratividade, você não está colocando ali o seu dinheiro e não espera ter nenhum tipo de retorno, nada disso, se você fizer, você é muito doido, eu diria, certo? Porque você está só gastando o seu dinheiro em investimento que não vai ter retorno aí algum, é como o José, é como o Cláudio, na verdade, e o Ismael falaram, você espera lucro, você espera dinheiro, te faço, espera bufumpa aí de volta, certo? E aí na nossa área aqui de software, na nossa área, mais principalmente na análise do projeto dos sistemas, as coisas não são diferentes, certo? Há investidores ou há todo investimento aí da empresa e espera-se o retorno adequado para esse investimento, porque se não tivesse retorno, não tivesse a lucratividade, não tivesse dinheiro de volta, claro, de volta em uma proporção maior, então o projeto foi um fracasso, certo? O projeto foi aí um total fracasso, beleza? Então o objetivo não é adquirir um software porque ele é simplesmente um meio para atingir o fim, não, o objetivo é fazer com que esse software, além de alcançar a sua finalidade, traga esse retorno, permita que a empresa execute melhor o seu trabalho, que ela tenha maiores lucros e atenda os clientes de forma mais eficiente, certo? Então é isso aí o que almeja-se de um investimento em cima de um projeto de software, certo? Não somente a parte lucrativa, claro, a parte lucrativa é o primordial, porque se não tiver lucratividade, então não faz tão sentido, certo? Mas além dessa lucratividade, também espera-se que esse projeto traga visibilidade à empresa, certo? Que ele atenda melhor os clientes, que alcance os seus propósitos, enfim, mas sempre vou pautar aqui o principal objetivo como a alta lucratividade, afinal estamos aí no mundo dos negócios e ninguém quer fazer um investimento que não vai proporcionar um retorno adequado, certo? Beleza? No mundo capitalista as coisas não funcionam assim, certo? Sempre tem investimento, inclusive, tem até uma coisa interessante, deixa eu até voltar, que é a questão dos investidores anjos, que são pessoas assim, que entram para salvar um projeto praticamente e elas fazem um investimento financeiro ali e ela não está interessada nos aspectos técnicos do projeto, ela só quer o seu retorno financeiro, certo? Então, se há investidores anjos, que é uma coisa bastante comum, estima-se que o software traga o retorno adequado para esses investidores, certo? Porque se não tiver, então, aí vai ter sido um caos total, certo? Inclusive, espero nunca me encontrar em um projeto que teve um grande investimento e não proporcionou um retorno adequado, porque acho que deve ser uma dor de cabeça enorme para o pessoal que está envolvido. Isso é pronto, a questão aí do cyberpunk, acho que o pessoal que investiu no jogo, os próprios idealizadores aí do projeto devem estar até hoje chorando antes de dormir, pensando em todo o fracasso que esse projeto aí teve, certo? Inclusive, fiquei bem triste porque era algo que eu criei grande expectativa e que acabou me decepcionando. O Claudio mandou uma carinha triste, acho que ele também ficou decepcionado. Vamos lá! Ó, mas está barata a ação. A ação o quê? Do cyberpunk? É, Ismael? A ação do cyberpunk, é? Você falou aí? Ah, as ações da Brisa Net, certo? Porque eu não estava acompanhando aqui. Ah, desculpa, eu não vi o que você falou. Ismael falou o seguinte, a Brisa Net abriu o capital hoje e aí está barata as ações, R$12,46. É, de fato, é um investimento baixo. Mas, às vezes, você faz um investimento tão baixo, você espera ter um pouco de uma pequena lucratividade, né? Você não quer gastar R$12,46. Você quer investir esse dinheiro e ter algum tipo de retorno, certo? Então, é isso aí que estima-se no mundo dos negócios, claro. O que é R$12,46 para a empresa como a Brisa Net? Nada. Os investimentos que serão feitos, principalmente aí com essa compra de ações, serão bem altos, certo? Então, o pessoal que vai estar investindo dinheiro ali vai esperar um retorno financeiro tão alto quanto o investimento aí que eles fizeram, certo? Beleza? Vamos lá. Prosseguindo aqui, então, deixa eu só ver esse... Isso, esse aqui. Isso. Então, neste sentido, diante de tudo que eu falei, o analista de sistemas vai desempenhar um papel fundamental nos projetos de desenvolvimento de sistemas, certo? Como eu já tinha deixado claro, vai ser o elo coletivo aí entre toda a equipe do projeto e vai atuar de forma que esse projeto consiga alcançar o seu sucesso, certo? Ele não vai garantir o sucesso de um projeto, mas vai trabalhar ardualmente para conseguir alcançar esse propósito, certo? E aí ele vai trabalhar próximo a todos os outros membros da equipe, vai ser esse elo conectivo e ele deve saber aplicar a tecnologia para resolver os problemas da organização. Então, mais precisamente é uma pessoa que precisa ter muito conhecimento do projeto, muito conhecimento do nicho no qual esse projeto irá atuar, precisa ter uma série de habilidades que eu também falo mais à frente, mas a mais importante delas é essa habilidade comunicativa de saber se comunicar, certo? E também habilidade técnica, precisa ter esses conhecimentos técnicos, certo? Não somente saber conversar com os outros, mas também projetar muito bem esse software, certo? Ele também atua, olha só, como um agente de mudanças, isso é nítido aqui para todos nessa turma, que projetos tendem a mudar com o tempo, tem-se uma ideia inicial e à medida que essa ideia vai sendo aprimorada, novas ideias vão surgindo, novas funcionalidades vão sendo agregadas ao projeto. E aí, se não houver alguém que gerencie muito bem essas mudanças, então, vai ser um caos incompleto, certo? Pode ser implementada uma nova funcionalidade que traz impactos em outras, e se não for feito um estudo adequado de tudo isso, então, o projeto vai entender o fracasso, certo? Além do mais, olha só, na lista de sistemas também vai treinar e motivar outras pessoas a utilizar o sistema. Afinal, como ele é um elo conectivo entre gerentes, pessoal da equipe e usuários, então, ele também precisa ter essa competência aqui, certo? De motivar e treinar as pessoas a utilizar o sistema. Beleza? Então, até aqui, vocês entenderam o que o analista de sistemas faz, certo? Só que, como é que vocês podem desempenhar essa função? O que o analista de sistemas mais precisamente precisa ter para desempenhar a sua função? Vamos agora conversar sobre as suas habilidades. Então, há um conjunto de habilidades necessárias a esse profissional para que ele consiga desempenhar muito bem aí o seu papel, certo? Então, vamos agora falar sobre as habilidades do analista de sistema, certo? Beleza? Vamos lá. Então, novos sistemas de informações, eles sempre introduzem modificações na organização e seus integrantes. Então, sempre que se planeja, na verdade, sempre que se insere um software em um contexto específico, algumas modificações ali precisarão ser feitas, certo? Então, meio que vai ter uma mudança organizacional daquele e-mail, porque agora ele meio que está sendo favorecido aí por um software, certo? e aí, liderar esse esforço dessa mudança organizacional é algo difícil e que também compete a competência aí de um analista de sistema, certo? Então, o analista de sistemas também precisa entender o que mudar, saber como fazer e convencer as pessoas da necessidade de mudanças, certo? Beleza. Falei aqui sobre essa, dessa breve contextualização que a gente já vinha pautando um pouco mais sobre esses projetos, falei aqui agora sobre esse novo projetinho, esse novo sistema que vai ser inserido em um nicho, só que aí agora vamos imaginar o seguinte, beleza? Então, estamos com esse novo projeto, ele vai impactar uma série de pessoas, vai ser aplicado em um nicho específico, massa, só que aí, como analista de sistemas, ele vai conseguir favorecer todo esse projeto e fazer com que as coisas, e fazer, na verdade, com que ele alcance o maior grau de sucesso possível. Bem, há seis competências, há seis habilidades necessárias para esse propósito. A primeira delas é que ele tenha habilidades técnicas, então, conhecimento técnico é primordial, é essencial, certo? afinal, ele é a figura que sempre vai estar vigorando, é a figura que sempre vai estar atuando no projeto do software, vai estar criando diversos modelos, diversos documentos, vai estar conversando com clientes, gerentes e programadores, enfim, então, ele precisa ter uma grande habilidade técnica para gerenciar tudo isso da forma correta, certo? Além disso, ele também precisa ter uma visão empresarial, não pense que o analista de sistemas está somente limitado aos aspectos técnicos, ao código fonte, a essas coisinhas, não, também precisa ter essa visão empresarial, saber como esse software vai impactar o mundo dos negócios, vai impactar aquele nicho e vai trazer o retorno adequado para a empresa detentora desse software, certo? Também precisa ter habilidades analíticas, analisar as coisas de uma forma mais inuciosa, mais precisa, mais voltada ao cerne de tudo, ele precisa, de fato, entender tudo o que vai envolver esse projeto, então, suas competências analíticas são coisas primordiais, também precisa ter habilidades interpessoais, certo? No sentido de que ele vai estar todo instante se comunicando com outras pessoas, e aí nós sabemos que trabalhar com outras pessoas envolvem diversas questões, certo? Conflitos, enfim, então ele também precisa ter essa habilidade interpessoal e gerencial, certo? Precisa gerenciar muito bem essas pessoas, certo? O analista de sistemas vai ter a visão do projeto como o todo, certo? Até arrisco dizer que ela é como se fosse o braço direito do gerente de projetos, então ele precisa ter essa competência gerencial, saber gerenciar os times e atuar de forma a favorecer o trabalho do gerente de projetos, certo? O gerente de projetos, não sei se a maioria de vocês aqui já conhecem, mas ele é como se fosse o bambambam aí do projeto, ele é o cabeça, é para quem todos os departamentos se reportam, certo? Então o time de requisitos reporta para ele, o time de design reporta para ele, o time de desenvolvimento reporta para ele, só que auxiliando esse gerente de projetos, temos aí o analista de sistemas e o analista de sistemas também tem a liberdade de conversar com esses departamentos, esses outros e atuar de forma a se alcançar o sucesso desse projeto, certo? Então essa competência gerencial também é algo primordial dentro da profissão do analista de sistema, certo? E aí por fim, também precisa ter a competência ética. Eu trago até no finalzinho da nossa aula uma situação problema para a gente pensar, no finalzinho não, no finalzinho dessa parte do slide, certo? Eu trago uma situação problema para a gente pensar sobre a ética em relação ao uso de dados, certo? E eu vou perguntar para vocês como vocês atuariam nessa situação, beleza? Então são essas seis competências que o analista de sistemas precisa desempenhar. Ele precisa ter essas habilidades técnicas, habilidades empresariais, analíticas, interpessoais, gerenciais e éticas, certo? Vamos conversar a respeito de cada uma delas. Em relação às habilidades técnicas, o que envolve? Envolve o entendimento do ambiente técnico da organização e a base tecnológica do novo sistema. Ou seja, ele precisa ter noção do nicho tecnológico daquela empresa, quais são as tecnologias que ali vigoram, como o pessoal desenvolve o sistema, por que o corpo do time de desenvolvimento é formado, certo? Então, precisa entender tudo isso e precisa também ter noção da base tecnológica desse sistema, ou seja, quais são as tecnologias necessárias para se alcançar, para se desenvolver esse sistema específico, certo? Será que a gente precisa fazer uso de algum framework ou de alguma linguagem específica? Será que precisamos adotar alguma metodologia para se alcançar esse propósito? Design thinking, design sprint, enfim, certo? Uma série de competências aí, uma série na verdade de variáveis relacionadas a essa base tecnológica do sistema, beleza? Ele também precisa saber como integrar tudo isso, ou seja, entender o que que o software precisa em relação às suas tecnologias e o que que a empresa tem ao seu dispor, certo? Se os programadores ali tem familiaridade com a sua tecnologia, se o pessoal domina a linguagem que é necessária para desenvolver esse sistema, se vai ser necessário algum banco de dados com o maior grau de armazenamento ou um banco de dados mais aprimorados, enfim, se vai armazenar dados geográficos, por exemplo, se vai ter compartilhamento de dados em tempo real, enfim, uma série de variáveis para se pensar a respeito desse escopo tecnológico do sistema e da empresa, certo? Então, ele também tem que atuar de forma que esses dois camaradas se casem perfeitamente e que eles se encaixem adequadamente, certo? Então, ele precisa saber como combinar tudo isso, pegar o que ele tem ao seu dispor como base tecnológica da empresa e fazer com que essa base tecnológica da empresa seja o suficiente para desenvolver o sistema no qual ele está atuando, certo? Então, habilidade técnica é algo primordial, certo? Habilidades empresariais, isso já é nítido, são necessárias porque ele precisa entender como aplicar até aí as situações comerciais. Vocês verão, acredito que já tenham visto, certo? Vocês já são bem, já estão há bastante tempo aqui no nosso curso, na verdade, a questão é um passo aí de se informar. então vocês já devem ter percebido os impactos comerciais que as soluções de software trazem, certo? Vocês sabem que o que se é desenvolvido aqui na nossa área tem essa visão voltada aí para o mercado, para o comércio, certo? Ninguém acaba desenvolvendo o sistema só para deixá-lo, só por paz de espírito, eu diria assim, certo? Ninguém desenvolve, certo? Porque desenvolver o sistema é algo caro, não só caro financeiramente, mas caro em questão de esforço e de tempo, certo? Porque são dois investimentos aí necessários e que trazem um... e que encarecem, na verdade, o desenvolvimento desse sistema, certo? Então, também é necessário que o analista de sistemas, ele tenha essas habilidades empresariais, que ele consiga garantir que seja agregado um valor real esse sistema, certo? Então, essas habilidades empresariais também são competências necessárias a esse perfil, certo? Como eu disse há alguns slides atrás, os analistas são solucionadores contínuos de problemas, certo? Então, eles sempre estão envolvidos em problemas, foi até o que o nosso amigo Claudio falou, questão lá do meme, do cachorrinho na sala, pegando fogo, e ele com os gizelhos, hoje parece um dia normal, e ele super tranquilo, de fato, é uma situação bem cotidiana aí na figura do analista de sistema, certo? Afinal, ele é um solucionador contínuo de problemas, então, os problemas vão surgindo aos montes e ele precisa saber como lidar com ele. Então, virão, então, ele vai, na verdade, lidar com problemas do projeto, problemas da organização, certo? Problemas que envolvem os outros membros da equipe, ocorreu algum conflito, ou então ocorrer algum mal entendido, enfim, certo? Então, ele vai estar sempre volto aí em problemas e precisa fazer uso das suas habilidades analíticas para analisar esses problemas e proporcionar a melhor solução possível para ele, certo? Com frequência, olha só, os analistas também vão precisar se comunicar com as pessoas, certo? Eles não irão trabalhar de forma alguma isolada, eles não vão ficar numa salinha lá fechado durante todo o projeto sem ter nenhum tipo de contato com os outros membros da equipe, olha o dedinho, nada disso, certo? Eles vão estar sempre se comunicando com as outras pessoas, então, ter essa competência comunicativa, saber se comunicar com os outros, também é primordial, e não só no sentido de se comunicar diretamente, ah, vou conversar aqui com a Larissa, certo? Sobre o projeto em que nós estamos inseridos, eu sou analista dos sistemas, e aí eu vou ver como anda o andamento do que a Larissa está fazendo, por exemplo, e aí vou reportar esse meu andamento aí para o gerente de projetos, enfim, nada disso, eu não vou só me comunicar de forma direta com ela, eu também vou precisar redigir relatórios, certo? São necessários esses relatórios, para se registrar de forma formal todo o avanço aí do projeto e, além disso, é necessário fazer apresentações para toda a equipe ou para a pequena parte dela, ou até apresentações para potenciais, usuários, enfim, então, essa competência comunicativa também é algo necessário aí para o papel do analista de sistema, certo? Então, ele sempre vai estar se comunicando com os outros membros de forma direta, vai se comunicar de forma indireta com os outros através dessas apresentações e que vai reportar os avanços aí do projeto e outros assuntos relevantes e vai redigir esses relatórios, certo? Então, essa habilidade, essa competência comunicativa é algo que eu diria até primordial para essa profissão, certo? E aí, como o analista de requisitos precisa se comunicar constantemente com os outros, quais são os perfis de pessoas nos quais ele se comunica? Eu já falei porque eu sempre dou spoiler, eu não me contei, mas ele vai se comunicar com o usuário, certo? E aí, os usuários, com o que os usuários se importam? Os usuários se importam somente com o produto final. Então, o analista de sistemas, ele vai conversar com o usuário somente sobre o produto final. Ah, ele não vai conversar sobre o projeto. Ah, o usuário, olha só, estamos pensando em colocar uma nova metodologia, uma nova tecnologia, ou essa funcionalidade que estamos pensando em excluir porque ela não tem tanta utilidade, para o usuário, para o que importa, ele só quer saber do produto final, ele não quer saber do projeto, certo? Ele quer ver o produto final. Então, quando o analista de sistemas se comunica com o usuário, ele está reportando assuntos relacionados a esse produto final, certo? Em relação ao gerente, em especial, o gerente de projetos, ele vai estar se comunicando, reportando os avanços do projeto e, na maioria das vezes, esses gerentes de projetos, eles têm pouca experiência com a tecnologia, certo? Eles estão mais envoltos nos aspectos empresariais, os aspectos voltados ao negócio de todo esse projetinho aí, de todo esse sistema. E aí, uma lista de sistemas que já tem essa visão mais técnica, precisa também saber conversar com o gerente e reportar todos os avanços aí, de forma adequada, certo? Beleza? E, como eu tinha dito também, ele se reporta, se comunica também com o time de desenvolvimento. E aí, o time de desenvolvimento tem mais conhecimento técnico do que o analista de sistemas. Por quê? O time de desenvolvimento é quem está colocando a mão na massa. Entretanto, eles colocam a mão na massa devido às ordens aí do analista de sistemas ou então do gerente de projetos, certo? Então, o gerente de projetos, ele vai ter essa visão do todo, só que ele não vai se aprofundar muito nesses aspectos técnicos, porque aí serão competências do time de desenvolvimento, do pessoal de requisitos, do pessoal de design, do pessoal da programação. Ah, o analista de sistemas pode trazer contribuições para isso? Não só pode, como deve, é importante também que ele atue diretamente com todo esse time, certo? Então, ele pode sim contribuir com o pessoal de requisitos, ele pode ir lá e trabalhar em conjunto com o pessoal, criar os artefatos, pode trabalhar em conjunto com o pessoal de design, pode ir lá e colocar a mão na massa, pode trabalhar junto com o pessoal da programação, ver como o código está sendo implementado, sugerir melhorias, ou então até mesmo fazer alguma funcionalidade, certo? Entretanto, ele não vai se aprofundar tanto, porque se ele for se aprofundar tanto, então ele vai estar se desvirtuando do seu papel, porque o papel dele é ter a visão do todo, e não a visão profunda de uma dessas partes, porque a visão profunda de uma dessas partes vai competir cada um desses times, o pessoal de requisitos vai ter a visão profunda dos requisitos, o pessoal de design vai ter a visão profunda do design, o pessoal da programação vai ter a visão profunda aí da programação, certo? Então, vai caber a cada um desses departamentos ter essas visões mais profundas e vai caber ao analista de sistemas ter essa visão mais superficial e atuar de forma a integralizar todas as contribuições aí desse time, certo? Então, ele está se reportando com usuários, fala sobre o produto final, está se reportando com gerentes e ele fala sem tanta competência tecnológica, porque, por escopo do gerente de projetos, isso não é tão interessante, porque ele está gerenciando todo mundo, então ele quer saber mais sobre os avanços, ele não quer saber sobre como foi, por exemplo, quais foram as linguagens que os programadores utilizaram, quais foram as tecnologias, nada disso, certo? E vai estar se comunicando com o time de desenvolvimento para dar orientações, para guiar os passos que eles irão ter que desempenhar, enfim, certo? Então, essa figura do analista de sistemas tem um impacto gigantesco aí para o projeto de software, certo? E aí, quando vocês forem para a vida real, vocês verão facilmente quem é o analista de sistemas daquele projeto. vocês conhecerão a figura do gerente de projetos, mas será para o analista de sistemas a quem vocês sempre estarão se reportando, certo? Vocês sempre estarão tendo um contato mais constante com ele do que com o gerente de projetos. Às vezes, com o gerente de projetos vocês têm reuniões semanais para falar sobre o andamento, mas diariamente você vai estar se comunicando aí com a figura do analista de sistemas, beleza? Então, é assim que as coisas elas figuram mais precisamente na vida real, beleza? E aí, é nítido que diante de tudo isso, habilidades comunicativas são primordiais para esse profissional, certo? Está sempre se comunicando com as pessoas, com todos os envolvidos aí no projeto, com todos os stakeholders. Então, ele precisa saber se comunicar. Além disso, também precisa ter habilidades interpessoais, ou seja, precisa ter noção de como gerenciar as pessoas, com quem ele está trabalhando, certo? De forma a dar as ordens para elas da melhor maneira possível e lidar com toda a pressão que envolve as relações interpessoais, certo? As pessoas se relacionam dentro do ambiente de trabalho, são criados vínculos ali, mas também são criados atritos. Então, ele também precisa saber lidar com tudo isso e é nesse sentido que entra as suas habilidades interpessoais, certo? Último ponto, última competência é que ele atue de forma justa, honesta e ética, certo? Então, isso é primordial também. Ele precisa tratar todo mundo bem, todo mundo de maneira ética, todo mundo de maneira honesta, todo mundo de maneira justa. Ele não deve se sobrepor a ninguém, não deve ser antiético, não deve ter nenhuma conduta negativa, porque isso prejudica o projeto como todo, certo? Isso é algo ruim, porque se você está lidando com pessoas e você age de forma injusta, essas pessoas ficarão chateadas com você, essas pessoas trarão algum tipo de prejuízo para o projeto, o rendimento delas pode cair ou elas podem até se desligar do projeto e aí, se for um importante membro, isso vai ser um caos total, certo? E aí, dentro dessa questão ética, que vai até pautar a situação que eu vou discutir agora com vocês, então, já se preparem para expor as vossas opiniões, os analistas vão lidar frequentemente com informações confidenciais, que se compartilhadas podem causar prejuízos, certo? Então, isso é algo bastante comum dentro aí da área de atuação de um analista de sistemas, então, ele está sempre envolto em informações confidenciais e precisa atuar de maneira ética, garantir que essas informações que com certeza se forem vazadas irão prejudicar o projeto, não caia aí na mão de terceiros, certo? Beleza? E aí, vamos pensar a respeito dessa ética para vocês verem como é algo bastante importante, não é só uma coisa bonitinha, quando a gente pensa em ética, já pensa em tudo certinho, em tudo bonitinho, mas há um viés mais profundo por trás de tudo isso, certo? Então, trago aqui uma situação fictícia para a gente pensar, olha só, James é um analista de sistemas na Hometel Bank, Hometel Bank é um banco virtual bastante famoso aí nesse cenário fictício, certo? E aí, durante o encontro recente com o patrocinador do projeto, ou seja, uma das pessoas que está investindo dinheiro ali, um dos investidores anjo, certo? Eu diria, o James conheceu algumas ideias novas para o sistema que não faziam parte do escopo do projeto original, ou seja, nessa reunião, nesse último encontro com um dos patrocinadores, surgiram novas ideias e uma dessas ideias foi algo que não estava no escopo do projeto, certo? O cara trouxe algo inovador e isso que ele propôs, olha só, tem o seguinte, o diretor de marketing do banco pediu que alguns desses dados a serem coletados dos clientes também fossem usados como base em uma nova campanha de marketing do banco. Então surgiu essa nova funcionalidade que iria coletar dados aí dos clientes e aí o diretor de marketing pediu que esses dados coletados fossem utilizados com outro propósito além do propósito original, além do propósito que vai ser informado ao usuário, certo? E aí o James não está se sentindo confortável com isso, porque o usuário vai fornecer os seus dados achando que eles serão utilizados com um propósito específico, mas eles serão utilizados também com outros propósitos, como o caso aí de fomentar essas campanhas aí de marketing, enfim, certo? E aí ele fica no seguinte impasse, ele não sabe ao certo se o banco tem o direito de usar os dados pessoais de alguém com a finalidade diferente do propósito original. E é nesse sentido que entra o primeiro questionamento que eu faço aqui para vocês. Se imaginem nessa situação e tentem responder o seguinte, quem é o dono desses dados? O banco que coletou ou o cliente ao qual os dados se referem? O que vocês acham, pessoal? Quais são as opiniões de vocês em relação a essa situação? O que vocês acham? Alguém quer responder no chat? Alguém quer ligar o microfone? Um minutinho aí para vocês pensarem. pessoal? Alguém? Alguém tem alguma ideia? Eu estou falando aqui sozinho, gente. Não tem ninguém na chamada. Tem eu? É. É, acho que eu estou falando sozinho, viu? Tanta gente aqui na chamada. Oi, oi, Diego. Oi, Cláudio. Oi, Cláudio. Então, eu acho que é o cliente porque ele é o que tem as informações, os dados em vez do banco. Isso. Muito bem, é o cliente. Só que se não fizer uso desses dados, você vai trazer prejuízos aí para o seu projeto. E aí, você continua achando que o banco é o detentor dos dados ou é o cliente? O que você acha? Aí fica difícil, né? Então, realmente, realmente é um impasse, é um impasse gigantesco, porque você sabe que esses dados são necessários para o projeto, afinal, vai ter uma campanha de marketing toda envolta e por trás, só que os clientes não terão noção de que os dados deles estão sendo utilizados com esse propósito. Então, isso é nítido que é algo bastante difícil a gente se considerar, se pensar a respeito. Olha só, o Cláudio disse que o cliente, na ideia dele, o cliente é o dono dos dados, de fato. Meus dados pertencem a mim. Não quero que terceiros utilizem meus dados sem o meu consentimento. O Paulo já achou o seguinte, que o banco é o detentor desses dados. Beleza. Só que se o cliente souber, por exemplo, você, Paulo, você sabe, você descobre, você é cliente do banco, desse banco, do HomeTal Bank, na verdade, e aí você descobre que os seus dados estão sendo utilizados sem o seu consentimento. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria em relação a isso? Pode perguntar se dá para ser os dois. É, não tem como ser os dois, né? O que você acha, Paulo? Como você se sentiria em relação a isso? É, ficaria bastante chateado. De fato, é algo chato. É algo chato. Você sabe aí que seus dados estão sendo utilizados sem o seu consentimento. olha só, vamos dizer o que a Josiane disse. Eu acredito que o banco deveria ser o dono, mas com a permissão do cliente. Isso, olha só, já estamos rumando aí a uma solução, certo? Então, já é o próximo ponto que eu quero fazer vocês refletirem. Será que o James, ele deve insistir na necessidade de autorização dos clientes ou ele deve ignorar essa questão? porque, olha só, se ele pedir, ele sugerir aí nesse projeto que os clientes deem a autorização desses dados, certo? Resolve esse problema. Entretanto, alguns clientes podem não concordar com a disponibilização desses dados. E aí? Será que isso não traria prejuízos aí para o projeto? O que é que vocês acham agora? que ele deve insistir na necessidade da autorização, como a Josiane disse, ou ele deve ignorar essa questão? Ele deve ser antiético? O que é que vocês acham? Diego, eu acho que ele deve insistir na autorização e caso os clientes não autorizem, eles não iam ter acesso a um determinado serviço que ia precisar dos dados dele. Pronto, pronto, é uma solução. só que você acha que isso não traria prejuízos para o projeto? Porque, veja, os clientes estarão com uma funcionalidade a menos. Será que isso não traria prejuízos para o projeto? O que é que você acha? Pronto, como o José não ligou o microfone, pode falar, Cláudio. Não sei mais, não sei mais, não sei mais, porque, tipo... Pronto, peraí, Cláudio, seu ódio travou. Seu ódio travou. Você pode repetir de novo? Eu não entendi o que você falou no começo. Pronto, o José não está pensando. Acho que a internet do Cláudio deve estar meio estável. mas, enfim, gente, olha só, o que eu trouxe aí para vocês é algo que o analista de sistemas encontra constantemente. E essas situações eu vou trazer aqui no escopo da nossa disciplina para que vocês pensem aí a respeito, certo? Porque isso envolve aspectos da vida real, de como as coisas irão acontecer no real mercado de trabalho, certo? Então, é sempre interessante que vocês pensem na melhor solução possível, certo? Como a competência ética é algo necessário para a melhor atuação do gerente de projetos, do analista de sistemas, então, vocês também devem pensar aqui nessa situação, certo? É algo difícil de se pensar. Não sei se aqui a gente vai chegar numa resposta concreta, certo? Uma resposta sólida, porque há muitas variáveis a se pensar a respeito. mas é interessante já trazer essa reflexão aí para vocês, certo? Então, mais alguém que expor sua opinião em relação a essa situação aqui? Se alguém quiser, por favor, levante a mão ou fale aí no chat. Não fique calado, por gentileza. Ó, deixa eu ver o que a Josiane disse. Acho que o projeto teria problemas, então, o grupo deveria pensar numa solução sem determinados dados. Isso. É uma solução, certo? É uma solução, uma possibilidade para isso. Se você fosse analista de sistemas e estivesse atuando nesse projeto, você poderia sugerir isso, certo? Porque é muito perigoso, é muito perigoso você utilizar os dados das pessoas sem o seu consentimento, inclusive, isso fere condutas legais, cabe um grande processo aí contra a empresa, certo? Entretanto, se você insistir na autorização, algumas pessoas podem não querer informar os seus dados. Por exemplo, olha só, quando a gente vai em algum site e aí tem aquela caixinha que eu desejo receber e-mails sobre promoções dessa loja, a gente nunca marca essa opção. E isso é uma questão ética também, porque ele já tem o nosso e-mail, não é verdade? a loja ou o detentor dos nossos dados, ele já tem o nosso e-mail, eles poderiam muito bem ficar mandando e-mail para a gente, só que eles não fazem isso, eles pedem essa autorização, certo? Então, isso também é uma conduta ética. Pode falar, Josiane, você levantou a mão? É, também poderia pensar numa estratégia de interface onde o usuário ia clicar sem perceber e já autorizando. Sabe, quando tem aqueles programas que você vai instalar, você vai instalar next, 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 que você nem lê, faz isso. Pronto, perfeito, é bem simples, só que pronto, vamos pegar essa sua ideia, você coloca um contrato bem grande, daqueles que ninguém lê, e já coloca o botãozinho levando lá para o final do contrato, que, assim, é obrigatório que a pessoa, pelo menos, tenha visto, já coloca o botãozinho, leva lá para o final, a pessoa confirma, pronto. Excelente ideia, Josiane, excelente ideia. já resolveu a questão, a pessoa deu o consentimento que os dados dela seriam utilizados para isso, certo? Só que como ela não lê o contrato, então, se no futuro ela vier reclamar disso, vai estar lá confirmado que ela aceitou, então, boa estratégia, boa estratégia, Josiane, vai continuar pegando os dados e vai resguardar a empresa aí de forma jurídica, certo? Deixa eu ver o que o Claudio sugeriu, creio que se ele ignorar vai ser mais, vai ser pior com questão do processo, então, realmente é melhor se ele insistir na autorização e entrar com negociação, de fato, de fato, então, a gente pode fazer isso aí que a Josiane disse, certo? Vai resguardar a empresa juridicamente, não vai trazer processos contra ela e vocês continuarão coletando aí os dados do pessoal, então, é uma boa sugestão, é uma boa sugestão, certo? Não sei se é tão ética, não sei se é tão ética, acho que o analista de sistemas, ele deve ser um pouquinho antiético, eu diria, certo? Para não prejudicar o projeto, certo? Mas foi uma boa sugestão, Josiane, obrigado aí pela participação. E aí, por fim, para finalizar aqui, vou só falar sobre algumas funções do analista aí de sistemas, de fato, foi um pouquinho mal, foi um pouquinho mal como o Paulo e o Claudio falou, mas resolveu o problema, certo? Resolveu o problema e aí no mundo dos negócios, vocês irão se deparar com coisas assim, é bem comum, certo? Então, pessoal, aqui só para finalizar, vamos falar agora sobre as funções do analista de sistemas, afinal, há diferentes papéis que ele pode desempenhar, certo? O que eu falei aqui para vocês é um papel geral, certo? Ele está sempre tendo a visão todo, mas há funções específicas que ele pode muito bem desempenhar. E aí, a gente vai conversar aqui sobre isso, certo? Então, foi visto que o analista de sistemas desenvolve ideias e sugestões a respeito do modo como o software pode fornecer suporte e melhorar os processos da empresa, massa, isso aí vocês já entenderam. Além disso, ele vai projetar o sistema e vai garantir que os padrões sejam mantidos. Beleza? E aí, é nítido que para ele desempenhar muito bem esse papel, ele precisa, precisa ter treinamento, experiência, análise e projetos de sistemas. Por isso, existe essa disciplina. Já para ir preparando para quem no futuro tiver a oportunidade de desempenhar esse papel e até algum tipo de embasamento teórico, certo? Então, o analista de sistemas precisa ter esse treinamento e precisa também ter experiência em análise e projetos de sistemas, certo? Então, é necessário que ele também tenha essas duas competências e que ele cumpra esses dois pré-requisitos, certo? Só que aí entra o questionamento. Será que o analista de requisitos desempenha somente o papel do que eu disse aí para vocês? Não, nada disso. Há outros papéis designados a esse profissional. Vamos pensar aqui a respeito dele, certo? Olha só, o analista de sistemas pode atuar como analista de negócios. E o que o analista de negócios faz? Ele vai se concentrar nas questões empresariais que vão envolver o sistema, vai juntar na identificação do valor comercial e deve também possuir treinamento e experiência nessa área comercial. O analista de sistemas tem uma pegada, digamos assim, voltada para a área de negócios. É uma das seis habilidades que ele deve possuir, que é essa habilidade empresarial. Entretanto, se ele quiser se aprofundar nisso, ele pode desempenhar a função de analista de negócio, certo? E aí o seu ramo de atuação vai estar mais voltado a esse aspecto empresarial do software, certo? Ele também pode atuar como analista de requisitos. Então, o analista de sistemas pode atuar como analista de requisitos. E aí o analista de requisitos se concentra na licitação de requisitos do negócio, vai entender muito bem o negócio e aí ele tem que ser um excelente comunicador, porque ele está sempre se comunicando com as outras pessoas e reportando os requisitos, certo? Então, o analista de sistemas também pode, também atua como analista de requisitos e se ele quiser se aprofundar somente nesse campo de atuação, então ele vai atuar como analista de requisitos, certo? Ele também pode atuar como analista de infraestrutura e o analista de infraestrutura se concentra nas questões relacionadas à infraestrutura do software, certo? Aspectos que se relacionam ao seu hardware, seu software e outras competências relacionadas a tudo isso. E aí ele também vai planejar mudanças na infraestrutura caso sejam necessárias e vai planejar o melhor suporte a esse sistema, certo? Por fim, ele também pode atuar como analista de gerenciamento de mudanças, ou seja, ele vai se concentrar nas questões do pessoal e nas questões de mudanças desse sistema como um todo e vai assegurar que a documentação e o suporte sejam adequados. Claro, adequados. Claro, essas quatro áreas de atuação, analista de negócios, analista de requisitos, analista de infraestrutura e analista de gerenciamento de mudanças, já são coisas que o analista de sistemas faz, só que ele faz isso de forma muito geral. Se ele quiser se aprofundar em alguma dessas áreas, ele tem essa possibilidade e ele vai atuar como analista dessa área em específico, certo? Então, vejam só que interessante o ramo aí de atuação dos nossos analistas de sistema, certo? E aí, para finalizar aqui essa aula, trago só um fluxo de carreira para vocês terem um entendimento de como analista de sistemas e as suas diferentes ramificações, elas se relacionam. Então, olha só, uma pessoa que tem especialidade em funções comerciais, assim, a um nível inicial, no que ela pode atuar em um projeto só? Ela pode atuar como analista de requisitos e pode atuar como analista de negócios, afinal, ela tem essa visão voltada à área comercial. Uma pessoa que atua como analista no nível inicial, tá? Pronto, pagou aqui a nossa disciplina e já atuou como programador, vai se enquadrar como analista no nível inicial, certo? E aí, o que ela pode fazer? Ela pode atuar como analista de negócios ou atuar como analista de sistemas, que é o papel convencional, certo? Ou analista de infraestruturas. Ela já pode ir diretamente aqui para essas outras áreas, certo? Beleza? só que, olha só, o analista de sistemas, ele tem que ter conhecimento prévio em programação, conhecimento prévio na área de análise e projetos de sistemas. Então, por isso que vocês já podem atuar diretamente como analistas de sistemas, certo? Vocês que tem um pouco, vocês que se formam aqui no curso, tem um pouquinho de experiência com programação, então pode atuar como analista de sistemas. Só que, uma pessoa que tem conhecimento em funções comerciais, ela pode atuar também como na lista de sistemas. Entretanto, se vocês notarem, tem até que uma setinha tracejada, esse é um fluxo menos comum. Por quê? Uma pessoa que só tem o viés comercial e vai agora partir para um viés mais técnico, ela precisou ter algum grau de conhecimento para que ela possa exercer aquela funcionalidade, aquela função, sem trazer algum tipo de prejuízo, certo? Então, é possível isso acontecer, só que é incomum, porque a pessoa vai ter que se especializar, ter um pouquinho mais de conhecimento nessas áreas para desempenhar esse papel, certo? E aí, o analista de requisitos, já pegando esse profissional aqui, ele pode atuar como analista de gerenciamento de mudanças, então, ah, gostei da área de requisitos, me especializei, vou agora atuar no gerenciamento de mudanças. Beleza, isso é possível, porque é uma pessoa que já teve contato com os requisitos e tem todo o preparo necessário para isso. O analista de negócios, que é a pessoa que está envolta nos negócios do projeto, também pode atuar nessa área de gerenciamento de mudanças. Então, essa área aqui, analista de gerenciamento de mudanças, só é alcançável pelo analista de requisitos e o analista aí de negócios, certo? O gerente de projetos, não sei se todos aqui já conhecem, mas há uma disciplina voltada só a isso, só que ela é mais voltada para o curso de engenharia de software, mas enfim, há uma disciplina que fala só sobre esse gerente, certo? E aí, esse gerente, ele pode ter sido anteriormente um analista de negócios ou pode ter sido um analista de sistema, certo? Então, só é possível ser gerente de projetos se a pessoa tiver atuado na área de negócios ou tiver atuado aí na área do sistema como um todo, certo? Tiver atuado como analista de sistemas. Alguém que tem experiência só com requisitos não tem a capacidade para atuar como gerente de projetos, porque o gerente de projetos vai englobar muitas outras coisas que fogem do escopo dos requisitos, beleza? E aí, por fim, o analista de infraestrutura, ele pode atuar como um arquiteto de software, e aí, para quem deseja conhecer mais a fundo, a área da engenharia de software também tem uma disciplina só para isso, a arquitetura de software, e aí é nessa disciplina que vocês entenderão melhor o que faz um arquiteto de software, certo? Então, isso aqui já é engenharia de software para quem gosta, para quem tem curiosidade em entender, certo? Essas diferentes ramificações aqui que caracterizam o fluxo de carreira para analistas de sistemas, beleza? Então, trago isso aqui só a nível aí de conhecimento, só para vocês terem noção de como as coisas elas se figuram no real mercado de trabalho, certo? Aí o plano de carreira para quem tiver interesse em seguir alguma dessas áreas de atuação, certo? Beleza? Então, era isso que eu queria me propor a discutir com vocês, está aqui a referência que eu utilizei, o capítulo 1 desse livro, inclusive maravilhoso, maravilhoso esse livro, esse livro é ótimo, certo? Então, para quem quiser dar uma lida nele depois está aqui, ok? Então, pessoal, obrigado aí pela participação especial, o pessoal que não me deixou falando aqui sozinho, certo? Quando eu estava mais precisando, aí a Josiane, o Paulo e o Cláudio que interagiram aqui comigo. Então, obrigado especial aí para vocês, certo? Então, para quem tiver algum tipo de dúvida, está lá o nosso servidor no Discord, só mandar uma dúvida lá que assim que possível eu respondo. agradeço aí a todos pela atenção e aí a gente se encontra amanhã de 3h45, isso, amanhã de 3h45 a gente se encontra. Então, valeu pessoal, tenham todos aí uma boa tarde, certo? Então, boa tarde para a Josiane, para a Lanusa, aí para a Luciana, aí para o Paulo, certo? Então, obrigado aí pessoal, a gente se encontra amanhã, valeu e tchau, tchau. Falou! E aí